Algum perrengue que você já passou na vida durante essas suas vidas e voltas? Cara, perrengue assim, vou tratar de uma coisa mais séria. No meu primeiro relacionamento, eu não via, mas hoje eu enxergo que foi tóxico. A gente sempre passa por alguma coisa assim. E foi um perrengue assim que eu não gostaria de passar mais não, eu aprendi. Eu não gostaria não, eu não aceitaria passar mais. É, depois que a gente vive tudo isso, a gente consegue entender o que não serve, o que não encaixa e onde a gente não veste, né? É uma vida que não nos comporta. Até as piores experiências, experiências que não são tão legais, são pálidas, porque a gente aprende. Tem algum perrengue de trabalho, porque esse rolê de sair de Salvador pra São Paulo... Caraca, teve vários. Primeiro que vem na sua mente, assim. Uma das primeiras viagens que eu fui pra São Paulo, eu lembro que eu ia... Ah, eu ia conhecer um dos caras lá, dos chefes, e o meu salto quebrou no aeroporto, velho. No primeiro momento, assim, eu falei, não é possível. Eu já ia direto, eu tava pronta. O meu salto quebrou, eu falei, não é possível, é hoje que eles vão me conhecer, eu vou chegar com o salto quebrado toda acabada. Cheguei de salto quebrado, não tem o que fazer não, sustentei. Brasileiosa! E eu vou continuar nos perrengues, porque eu acho essas histórias as melhores histórias. E eu acompanhando você, você era muito das festas, das baladas, sair, não sei o quê. Nossa, teve uma festinha, né, minha gente? Eu soube de você que você já foi penetra numa festa. Ah, é? Teve esse babado. Teve. Penetra. Foi numa festa. Foi lá fora, né? Foi em Tulum. Do nada, o cara falou, ó, vai ter uma festa aqui, massa, do cara, do bambambam, nananana. Falei, vamos, né? Não tinha sido convidada, tava com um grupo de amigos, mas vamos. Primeiro que chegou lá, tinha dress code. Era todo mundo de branco, eu já não tava de branco. Oh, meu Deus. Já não tava de branco, eu falei, meu Deus do céu. E aí, cheguei lá, todo mundo se pintando, te embalado, aquela coisa. Eu falei, gente, calma aí, o que é que tá acontecendo? Que festa é essa? Resumo, horas indo da van, aquele matagal, matagal, matagal. Eu já comecei a ficar noiada, eu falei, gente, não é possível, a gente tá sendo sequestrado, né? Oh, meu Deus. O que é que é isso? O que demora pra chegar nesse lugar? Que lugar é esse? Chegamos lá, era um galpão, tudo escuro. Aí, eu já tava noiada, né? Eu falei, pronto, é isso. Isso aqui é o quê? É ritual? É sequestrado? O que é que é isso? Resumo, começou, gente, aí chamando, e tudo em inglês, né? Eu já não sou muito boa no inglês, né? A gente entende, mas... Tamo junto, tamo junto. Era uma roda imensa, todo mundo sentado. Você já foi em festa que tem roda? Roda, você senta no chão? Só se for roda de violão. Ah, tá, né? É, faz sentido. É uma resenha, tem modinha. Gente, resumo, começou a meditação. Oxi. Do nada, do nada. Só que a mulher, gente, ela... Falando em inglês, né? Só pra ressaltar. E ela gemia. Como assim, naminha? Tipo assim, ela falava as coisas e... Ah! E gemia! E gemia! E ah! Aí eu não conseguia me concentrar. E eu aqui, ó. Não, eu juro, eu tava assim, ó. Aí eu fazia assim, ó. Olhava e todo mundo concentrado. Aí tinha umas pessoas que também tava meio assim, que nem eu, né? E eu focava. Eu falava, cara, se focar, não é possível. Tipo, eu consigo. É, você entra no clima de uma festa estranha. Festa estranha com gente esquisita. Aí depois eu entendi. Resumo, gente. Era uma festa mesmo. E tem essa meditação que é psicodélica. É pra deixar mais intenso. Pra curar os sentidos. E você curtir melhor a música, a experiência. Uma coisa meio mística, tônica, chamando. Eu fui acabar de manhã cedo essa festa. Eu fui uma das últimas a ir embora com meus amigos. Dançando de balada. De manhã cedo e tatatatatatatatatatatatatat. Amei, foi tudo. Por favor, chamem ela pra ir. Se você se acostumar, mais ou menos. Faz um amém. Adorei, adorei.